E olha só, mudando um pouco de assunto agora, um servente de pedreiro ficou ferido após o desabamento de uma laje na obra de uma clínica veterinária. Foi no Jardim Morumbi, em Presidente Prudente. O trabalhador de 43 anos foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital regional. A corporação diz que ele teve fraturas em uma das pernas, na costela e ainda uma perfuração no pulmão. A defesa civil foi acionada. Como essa obra não tinha alvará, ela foi embargada pela Prefeitura. O Ministério do Trabalho também foi notificado para verificar se os funcionários que trabalhavam no local estavam ou não registrados. Segundo o hospital regional, o estado de saúde do servente ferido é considerado estável.